Procurando uma chacra para comprar, vou estar mostrando para vocês essa belíssima chacra aqui na cidade de São Pedro É uma chacra que tem em média 400 metros de área construída É um terreno plano de 5 mil metros, num bairro super tranquilo, eu vou estar mostrando para vocês Bora lá? Então aqui está o terreno, 5 mil metros, todo plano, na avenida principal aqui desse bairro, na cidade de São Pedro Essa chacra, ela tem em média 400 metros de área construída, tem 4 quartos, toda varandada Ela está em fase de acabamento, depois eu vou estar mostrando para vocês as coisas que eles estão terminando ainda E vamos entrar aqui na sala da casa, olha que lugar gostoso, tá pessoal? Vou estar mostrando para vocês, olha que bacana, essa cozinha toda novinha, com essas pedras, balcão americano Olha os armários embutidos, olha que coisa linda pessoal, dê uma olhada Está na fase final do acabamento, terminando de pintar, de dar os toques finais Aqui nós temos um banheiro social, olha o banheiro aqui Voltando aqui, nós temos duas suítes Ó, com porta de vidro blindex, como se fosse porta balcão, que você tem acesso ao lado de fora, tá? Aqui nós temos o banheiro, ó, tudo com box, tudo bonitinho, tá? Aqui tem um closet, ó, vou afastar aqui para vocês virem, ó Ó, tem um closet, vou dar um giro Com o closet, saindo aqui No corredor, nós temos a segunda suíte Também com porta blindex, né? Se fosse uma porta balcão assim, que dá acesso lá ao quintal Aqui nós temos o banheiro dessa segunda suíte Continuando aqui no corredor, nós temos esses outros dois quartos aqui, ó Bem espaçoso, ó, com janelas de blindex também Ó E eu vou estar mostrando lá fora agora para vocês Voltando aqui, ó Toda varandada É, eu não computei, assim, aquela parte construída ali, que é tipo um comércio, né? Dizinho que dá mais de 100 metros quadrados ali Que aqui, ou é área gourmet, ou pode ser uma garagem, que eles vão começar a cobrir, ó Tá todo o mateiramento aqui, ó Tudo de primeira, tá, pessoal? E ali do outro lado é um comércio Bem de esquina, como vocês vão ver nas imagens do drone A chácara é toda murada, ó Inteira murada A volta toda, tá? O dono É bom de negócio, ó As telhas já tá tudo ali, ó Chegamos aqui até os pedreiros Foram muito gentis, as pessoas que tão trabalhando aqui Deixaram nós filmar Tá? A chácara tá totalmente, ó Pintada Olha que bonito, pessoal Vocês viram o telhado? Pela imagem do drone vai dar para ver todos os acabamentos, tá? Olha a cor das telhas Que bonito, pessoal Ó Ó o comércio aqui, ó São três portas, tá? É bem espaçoso Dá para montar diversos tipos de negócio, tá? Fica de esquina na avenida principal Eu sempre faço aqui para estar revelando Essa belíssima propriedade para vocês, tá? Ó A chácara tá em fase de acabamento Tá? Ela fica localizada num bairro super tranquilo Avenida principal do bairro aqui, ó Tem um comércio que dá para montar um escritório Dá para montar um salão de beleza Dá para montar uma lojinha ali, ó Depois eu dou uma baixada ali para vocês verem, tá? Vou estar orbitando aqui Para vocês terem uma noção do bairro Da vizinhança, tá? Vou levantar um pouco o gimbal aqui, ó Ó que bacana, pessoal Ó E agora, ó Eu vou levantar aqui para vocês verem, ó A nossa região São Pedro fica a 180 km da capital paulista Para você que não conhece, tá? É uma cidade interiorana É, estância hidromineral E estância turística Tem 40 mil habitantes, tá? Tem 5 rampas de voo livre Tem o complexo das águas Ao meio da Sala e Joconde Água da Juventude Ó a Serra do Taquirila Que coisa mais linda, pessoal Ó Forte contato com a natureza, tá? Aqui tem 48 cachoeiras Balonismo, paraquedismo Hermodelismo Melhores áreas do Brasil Os melhores hotéis do Brasil Estão localizados aqui, tá? Abaixar um pouco aqui, ó Ó Vou mostrar ali o comércio Que ele estava montando aqui A pessoa ia fazer para morar mesmo Mas Teve uma mudança de planos E ele optou por Colocar a venda, tá? Vou mostrar a esquina aqui, ó Ó Que bacana o comércio ali, pessoal Uma oportunidade de negócio também, tá? Ficou interessado? Entra em contato Venha tomar um café com a gente aqui Então